A vida é cheia de obstáculos. Todos os dias a gente tem que subir, 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 avançar. Mas a gente pode contar com a ajuda de tantas e tantas pessoas. Não sei se você sabe, mas isso se chama empatia. E hoje eu quero fazer um teste muito simples. Se alguém precisar da sua ajuda para conseguir subir, vencer o medo, escalar, você ajuda? Você exerce empatia? Então nós vamos saber se as pessoas costumam ajudar. Sobe aqui comigo, ó. E aí, será que nesse teste nós vamos encontrar pessoas que exercem empatia? Por exemplo, a escada rolante. Você sabe que tem gente que tem medo de andar de escada rolante, de lavador. E se você encontrar alguém numa situação como essa, você ajuda? Resolve parar para ajudar? Está tudo bem? Está precisando de ajuda? Por favor, eu gostaria. Bom, o Tiago aqui é o nosso ator. E eu chamei o Tiago para me ajudar nesse desafio. Para verificar qual a reação das pessoas. De uma pessoa comum que se depara com um obstáculo e tem medo. Como é entrar nesse personagem, Tiago? É o exercício da empatia, né? Que de alguma forma é do que se trata o teatro. É se colocar no lugar do outro. Se colocar, né? Vivenciando ou pensando essa experiência do outro. Olha o nosso ator tentando descer. Uma pessoa passou, não viu. Maria, por favor. Pode ir? Vai. Um, dois, três e... Obrigado. Resolveu ajudar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Na hora e com essa princesa pequenininha aqui. Mas se ele pediu ajuda, você... Eu vi que ele precisava, né? De ajuda e aí eu me disponibilizei a ajudar. É um teste que nós estamos fazendo. Ele é o nosso ator que está aqui junto com a gente. Tudo bem. Mas muito obrigado por ajudar. Tudo bem. Quando acontecem situações como essa, você não pensa duas vezes? Não. Jamais. Acho que se fosse eu, se fosse minha filha, se fosse algum parente meu, era o que eu gostaria que fizesse. É que eu tenho um leve medo. Não, pode vir, pode vir. Segura aqui. Obrigado, moça. Relaxa, fica tranquilo, que vai dar certo. Eu vou ficar por aqui um tempo. Obrigado. Você quer que te espera aqui? Não, não, tá tranquilo, eu vou respirar antes. Você quer ir buscar água pra você? Não. Olá, tudo bem? Boa tarde, joia. Resolveu ajudar? Claro, por que não? Nem pensou duas vezes? Nem pensei duas vezes. Bom, nós estamos fazendo aqui um teste pra saber se as pessoas ajudam, né? Um ator... Fui enganado. Mas enganado pro bem. Pro bem, né? Tá bom, então. Muitas vezes a gente tá andando, caminhando e não observa o que tá acontecendo, né? Porque é tanta correria, mas você observou. Não, claro, positivo, na hora. Tem que ajudar sempre as pessoas. Você não tem medo? Não, você não tem medo, não. Eu gostaria. Você pega meu braço. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos. Ai, obrigado. Muito obrigado. Vamos descer? Eu prefiro ficar aqui um pouquinho, dar uma respirada. Eu vi que a senhora resolveu ajudar. Resolvi. Percebeu que ela tava precisando de ajuda na hora. Pegou na mão. Com certeza. Faria isso com qualquer pessoa. Ele é um ator. Nós estamos fazendo um teste aqui pra saber como que funciona a reação das pessoas a partir do momento que alguém precisa de uma gentileza, precisa de empatia, precisa de ajuda. E a senhora? Ai, me comovi. Fez um papel lindo, maravilhoso. Me comovi. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo joia. Você acabou de passar por um teste. Ai, gente. E aí? Resolveu alguém precisando de ajuda? Sim, é claro. Preciso ajudar. Eu vi ele lá em cima. Eu falei, gente, vou perguntar se precisa de ajuda, né? Qual que é o seu nome? Eu preciso. É Lorena. Lorena. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parar por ajudar o nosso ator. Ai, obrigada. É eu. Que mais pessoas possam ajudar, né? Gratuitamente. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Você está ajudando ele? Oi. Obrigado. Imagina. Imagina. Você acabou de passar por um teste. Ah, que bom. Teste de empatia, de ajuda, viu? Alguém precisando e resolveu ajudar. Me sinto feliz, né? De qualquer forma, de passar essa mensagem. Que gentileza cabe em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ajudar o outro. De nada adianta nessa vida se a gente não veio para servir e ser útil, né? E pensar no próximo, né? Sim, sim. Na vida é isso, né? É a comunidade, a sociedade. Sozinha a gente não vai a lugar algum. Parabéns por esse olhar. Imagina, imagina. É sempre um prazer. Um beijo. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Vocês costumam ajudar quem precisa? Sim. Me ajudo, se o senhor é no meu alcance. Sim. Precisa. Não é que a senhora ajuda mesmo? Ah, o Rafael. Que susto. Esse é o nosso ator. Ah, tá. Pode abraçar ela. Obrigado por ter ajudado. Que bom. Você casou agora há pouco. Você acertou no marido. Acertei. Acertou no marido, viu? Chega aqui o nosso ator. Meu Deus. Muito obrigado. Essa escolha foi boa, hein? Gente. O que você tem a dizer do maridão que resolveu parar até no dia do casamento para ajudar? Ele é maravilhoso. Ele tem um coração gigante e eu já sabia disso. E aí, noiva? Nossa, eu não esperava por essa, não. Eu só senti que ele estava meio com pavor do elevador. Depois dessa, pode beijar, pode beijar a noiva. Foi muito interessante, foi muito bacana fazer esse experimento aqui. E a imensa maioria das pessoas parou para me ajudar, conversou, tentou me acalmar, né? Diante desse pavor de descer uma escada. E eu acho isso fundamental para que nós nos relacionemos enquanto sociedade, inclusive. Dessas abordagens, alguma te chamou muita atenção? Algumas pessoas que já estavam no meio da escada tentaram correr de volta para me ajudar e algumas tropeçaram, mas assim, no ímpeto de querer ajudar. Então, eu acho isso muito potente, né? Ajudar a qualquer custo. E o interessante é pegaram na mão de um estranho, de segurar mesmo. Abraçaram. E abraçar, isso. Né, esse afeto, né? Aquela distância não existiu mesmo. A pessoa falando, vem. Justamente, assim, vamos conseguir transpor obstáculos juntos. Estou com você. Para encerrar, deixa eu te ajudar? Vamos lá. Por favor, vem aqui. Isso, segura. Me ajuda. Um pezinho. Aí. Aí.